É hora do Ducati, o melhor café é o Café Ducati. A Maria já tá com seu café em mãos, Maria do Carmo. Olha que beleza. Aqui ó, só degustando meu cafézinho. Eu adoro, gente. E aroma de café? É uma delícia, né Maria? Aroma de café. A Ana tem que voltar a colocar aqueles benefícios do café, porque até o aroma do café traz benefícios da saúde. Traz benefícios, né? Café Ducati é o café Piracicabana que você vai encontrar no mercado perto da sua casa. Pode procurar por essa embalagem aqui, ó. Rótulo vermelho, Ducati. Lembrando o Café Ducati, esse sim é nosso, hein? Desde 1972, tendo como referência o ano que a Ana entrou no curso de rádio, TV, a válvula que tinha aqui na cidade. 1972 é o verdadeiro café. O sabor do café Piracicabana tem nome, hein? É Café Ducati. Procure pela embalagem vermelhinha. São dois tipos, né? O mais forte, mais encorpado, que tá lá, café forte, Ducati. E o tradicional, que é o que eu mais gosto, café tradicional. Eu gosto do café mais ralinho, assim que chama, né, Tiago? Cariosamente chamado por ralinho, o Tiago chama. Eu gosto, que é o carioca, que é o café mais americano também. Alemão. Hã? Café alemão também. Café alemão, café americano, ele é mais ralinho. Eu gosto, porque eu tomo mais café. O Tiago gosta aquele café forte. Coloca, pó, coloca, pó, coloca, pó, coloca. Vai meio pacote pra fazer com a tícaras. Você toma o café, até a sobrancelha levanta, assim. Eu tô com o Tiago, né, Tiago? É, você também gosta, né? Tamo junto, né, Tiago? Eu gosto de café ralo. Café ralinho. Ou você gosta, qual o tipo de café que você gosta? Escreva aí. Você gosta de café mais ralinho ou mais encorpadão? 9, 9, 1, 4, 1, 10, 48. Eu gosto daquele mais ralinho. Então eu coloco mais água do que pó. Quando eu faço aqui, fica todo mundo feliz. Entendeu? Eu gosto do café assim. Eu tomo bastante café. Tome café que os benefícios são maravilhosos. Mariana, desde quando você toma café, Mariana? Desde sempre? A Mariana toma café. O Vinícius também toca. Tiago é um... Todo mundo aqui toma café, né? Café do Cate é apaixonante. É café do Cate. O verdadeiro café pira-se cavando. É café do Cate. É café do Cate é apaixonante. 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 A CIDADE NO BRASIL